Olá, o nosso vídeo hoje é sobre Platão. Platão, ele foi um, obviamente, um filósofo muito conhecido na Grécia Antiga. Ele viveu também na Antiguidade Clássica. O Platão, ele nasceu no ano 430 a.C. e nasceu um ano depois que Péricles morreu. Ele viveu por volta de 82 anos. Platão foi um nobre ateniense. Ele foi discípulo de Sócrates. Aos 29 anos, ele presenciou o julgamento e a sentença do seu mestre. Ele viu o seu mestre morrer. Platão foi o primeiro filósofo a sistematizar a filosofia política. Ele tem várias obras escritas. A obra principal dele é A República. Inclusive, nós vamos falar muito sobre o que ele diz sobre essa obra, A República, aqui no nosso vídeo. E, dentre outras coisas, ele busca considerar valores abstratos, como, por exemplo, a justiça, a virtude. E uma coisa interessante sobre a forma ideal de governo de Platão, vocês vão, ao final do vídeo, poder considerar também, que foi o que ele defendia era um tanto quanto utópico, muito difícil de alcançar. Eu vou falar mais sobre os ideais de Platão, o que ele defendia, a melhor forma de governo e como é que deveria ser a sociedade ideal para Platão. Bom, com Platão, nascem os primeiros ideais comunistas. O Platão, ele busca uma sociedade justa. Ele fala muito sobre isso. A sociedade justa. E ele fala que é a sociedade a que tem que ser justa. Então, ele tem uma busca por uma sociedade justa e ele fala como é que isso tem que ser. Um dos fatores principais para se ter justiça na sociedade é que os governantes não podem ser ricos. Porque, quando um governante é rico, ele só pensa em si. Ele pensa em enriquecer mais. Ele pensa mais em si do que na coletividade. Isso é errado para Platão. Porque o dirigente não pode ser rico. Platão é totalmente contra a corrupção no governo. É contra a corrupção aos dirigentes. Os dirigentes, os governantes, não podem ser corruptos. Para isso, o que ele fala? Que não deve haver propriedades privadas. Nem para os dirigentes, nem para os militares. Porque com a propriedade privada, há desigualdade e há injustiça. Então, ele defende isso. Não pode haver propriedade privada para os dirigentes. Mas, o que nós podemos entender quando ele fala que não pode haver propriedade privada para os ricos? Já que a propriedade privada é que gera desigualdades e injustiças. Então, eu te faço uma pergunta. Ele diz, então, que as propriedades privadas têm que estar nas mãos dos pobres? Não. O que ele fala é que as propriedades privadas têm que estar nas mãos do Estado. Ele fala que os dirigentes não podem ter propriedades privadas, a não ser o estritamente necessário. O básico, que não pode ter esse enriquecimento em decoência das propriedades. Com relação às classes sociais, para Platão, a sociedade tem que ser dividida em três classes. A primeira é o mais alto escalão, que são os dirigentes. Os dirigentes existem para governar. A segunda classe e intermediária são os militares. Os militares, então, trazem a segurança para a cidade. E a terceira e última classe, a base da pirâmide para eles, são os produtores. Os produtores servem para trazer o sustento para a cidade. Veja bem, então, como é que tem que ser uma sociedade dividida em classes para Platão. Primeiro, os dirigentes. Em segundo, uma classe intermediária, os militares. E em terceiro, os produtores. Olha que interessante isso para Platão, no caso. O Estado escolherá as profissões das pessoas. Por exemplo, se o cidadão nasce com alma de ouro, ele nasceu para ser dirigente. Se o cidadão nasceu com alma de prata, ele nasceu para ser um militar. E se o cidadão nasceu com alma de bronze, então ele nasceu para ser um produtor. Ele divide muito bem isso. E nesse momento, nós já começamos a ver alguma certa inconsistência, entre aspas, vamos dizer assim, uma inconsistência nessa melhor forma de governo para Platão. Porque como que isso traz justiça e traz igualdade? Porque ele fala com essa forma de governo, com esse estilo de sociedade ideal para Platão, Então, a base da pirâmide, que são os produtores, eles não podem ascender a classes superiores. Não há essa possibilidade. Então, já começa a haver uma certa complexidade nesse sistema de Platão. Já começa a surgir essa questão de ser uma utopia isso. Muito difícil de alcançar isso. Porque se a base da pirâmide, você não pode ascender as classes superiores, um produtor não pode vir a ser um militar e um produtor não pode vir a ser um dirigente, um governante, então não há nada de igualdade numa sociedade dessa. O Platão, ele fala que não pode haver propriedades privadas, bens materiais, a não ser o estritamente necessário, mas não pode haver propriedades privadas para os dirigentes e nem para os militares, porque aí eles se corromperiam, eles buscariam o enriquecimento de si próprio. Então, por isso que ele defende que não pode haver propriedade privada nem para os dirigentes, governantes, e nem para os militares. Porém, ele fala até que pode ser que haja uma detenção de propriedades privadas para os produtores. Difícil isso acontecer, mas porque os produtores não eram ricos. Mas o que ele ressalta é que, para os militares e para os dirigentes, não pode haver essa questão de ter bens e propriedades privadas, porque ele defende a honestidade dos dirigentes. Isso ele ressalta bem. Os dirigentes têm que ser honestos. Uma questão muito interessante para Platão é a abolição da família e dos casamentos. Veja bem que essa é uma parte muito interessante. As mulheres, para Platão, as mulheres seriam mulheres comuns a todos os homens. Eu vou explicar muito bem isso, é importante entender essa questão. Existem os homens superiores e os homens inferiores. Nos homens superiores, para esses homens, não existiria o casamento. As mulheres, também superiores, seriam comuns a todos os homens. A todos os homens. Não existiria o casamento. Em consequência disso, também os filhos, as mulheres seriam comuns a todos. E os filhos também seriam comuns a todos. Por quê? Vou explicar melhor isso. Nas relações sexuais, os homens superiores deveriam se encontrar com as mulheres superiores o máximo de vezes possível. Para que nasçam mais crianças, também podemos considerar crianças superiores. Que nasceram do relacionamento entre homens superiores e mulheres superiores. Então, ressalto, homens superiores e mulheres superiores deveriam se encontrar o máximo possível para nascer o máximo possível de crianças também consideradas superiores. E os homens inferiores deveriam se encontrar com as mulheres inferiores muito raramente. Muito raramente. Isso ele chama de o melhoramento da espécie, o melhoramento da raça humana, o melhoramento da humanidade. Porque nasceriam mais crianças superiores. E aí, vocês entenderam essa questão? As mulheres teriam os filhos, mas os pais não conheceriam seus filhos, os pais não saberiam quais são seus filhos. E vice-versa, os filhos também não saberiam quem são seus pais. Haveriam essa união. E aí, é o que ele chama de filhos comuns. Não é interessante e até complexo isso? Filhos comuns, mulheres comuns. Os homens não saberiam quem são seus filhos, os filhos não saberiam quem são seus pais. Para isso também ele defende a amamentação, a alimentação comum, a escola, a educação comum para todas as crianças. Já que os pais não sabem quem são seus filhos, apenas para que haja esse melhoramento da humanidade, melhoramento humano. Com relação à forma de governo, o que o Platão defende? A ideia do bem. Ele fala que a ideia do bem é o que há de melhor no conhecimento humano. É a ideia do bem. Para a classe dos militares, o que ele defende? Que os militares dos 30 aos 50 anos aprenderiam filosofia. Quando os militares chegassem aos 50 anos, eles se tornariam dirigentes, governantes. E desse grupo de militares que se tornaram dirigentes e governantes, o que melhor se destacava entre eles, se tornaria rei. Que ele inclusive chama de rei filósofo. A melhor forma de governo para Platão é a monarquia filosofal. É a questão do rei filósofo. O bom tirano, que ele chama. Nós encontramos isso na obra dele. O bom tirano. Ele fala que a filosofia mais o poder político é a resolução de todos os males da sociedade. Então, Platão condena a democracia. Porque ele não acha que as massas, quando detêm o poder, têm inteligência ou têm condições de poder governar. Ele condena a democracia. Ele condena a oligarquia também, porque ele acha que o governo de poucos para poucos não se sustenta também, não é o ideal. Ele defende a monarquia. Ele defende a monarquia. Porém, na monarquia, não é qualquer tipo de monarquia. Ele condena a tirania. Ele não acha que o tirano seja uma forma ideal de governar. A não ser que, como ele mesmo fala, haja o bom tirano. Porém, não tem como negar que o Platão defende o Estado totalitário. Que o governante, o monarca, ele tem que ser rigoroso e, por vezes, violento. Ele defende a morte ou o banimento para os inimigos do Estado. Ele defende uma forma de governo totalitária. Vocês podem considerar, pensar, que é complexo. Essa forma de governo, a sociedade ideal para Platão é muito complexa. E é difícil alcançar isso, porque como que se alcança uma sociedade justa, sendo que as classes inferiores não podem ascender a classes superiores. Como eu já falei, os produtores não podem ascender as outras classes. Os produtores não podem se tornar militares, muito menos dirigentes. Com isso, há uma completa desestruturação das famílias. E não há felicidade. Pode-se considerar que não há felicidade nessa melhor forma de governo. Mas podemos considerar que Karl Marx se inspirou em Platão quanto aos ideais comunistas. De fato, existem muitas diferenças no comunismo de Platão e no comunismo de Karl Marx. Platão restringe apenas as classes dos militares e dos dirigentes governantes. Para Karl Marx, não. Para toda a sociedade. Como seria, então, a sociedade ideal para Platão? Já que esse modelo ideal não combate as desigualdades e nem combate a pobreza. Bom, Platão defende o poder econômico do Estado e que o Estado seja governado por dirigentes honestos e não corruptos. De fato, é complexo e é utópico alcançar isso que Platão defende. Bom, esse foi um vídeo breve sobre Platão. Vocês, caso tenham interesse, podem aprofundar muito mais. Eu embasei principalmente esse vídeo na obra A República de Platão. Obviamente, ele tem muitas outras obras escritas. Uma vasta obra escrita. Esse foi o vídeo sobre Platão. Ressalto para vocês que estão estudando pré-vestibular, concurso, ou apenas querem se aprofundar nesse tema. Vai lá no nosso canal. Tem muitos outros vídeos lá. Esse foi sobre Platão porque nós ainda estamos na Antiguidade Clássica. Agradeço muito a presença, a paciência de vocês por assistirem esses nossos vídeos. Peço, por gentileza, por favor, que se vocês gostaram, dê um like aí, nos ajude a divulgar esses vídeos. E passa lá no nosso canal que tem outros vídeos lá. Muito obrigado. Obrigado.